Assaltante morre durante troca de tiros com a polícia militar na noite desta quinta-feira em Pimenta Bueno. Logo no final da tarde de quinta-feira, por volta das 17h52min, atendendo a solicitação da central de operações, uma guarnição da polícia militar se deslocou até a Avenida Salvador, no bairro Nova Pimenta. Chegando no local, uma vítima informou que estava chegando em sua residência de moto e que em dado momento observou dois indivíduos de moto se aproximarem. Quando o da garupa, usando da violência, derrubou a vítima ao solo e, de posse de um arma de fogo, arrancou uma corrente de aproximadamente 12 gramas de ouro de seu pescoço e saíram do local tomando rumo ignorado em uma motocicleta CG de cor azul com placa de cacoal. De imediato, os militares iniciaram diligências pelas ruas da cidade, quando avistaram os dois elementos na referida motocicleta que, ao perceber a aproximação da viatura, passaram a empreender fuga pela Rua 9 de Julho sentindo a BR-364, convergindo na Rua Costa e Silva, seguindo até a Avenida Inconfidentes. E por essa via, já próximo à Escola SESI, o infrator que estava na garupa sacou uma pistola e passou a efetuar vários disparos de arma de fogo contra a patrulha, vindo a acertar um tiro no para-brisa dianteiro no lado direito e outro no para-choque do lado esquerdo da viatura que os acompanhavam com sinais sonoros e luminosos ligados. A PM, por sua vez, revidou e um dos bandidos foi atingido já na Rua Moacir Costa Leite, no bairro Seringal. Valcir dos Santos, de 25 anos, foi alvejado na troca de tiro com os policiais. O corpo de bombeiros foram acionados para atender à ocorrência. O suspeito baleado foi socorrido, entretanto morreu logo ao dar entrada no hospital. No quartel do corpo de bombeiros, o BM Cabo Sérgio, que atendeu à ocorrência, traz detalhes dos trabalhos no atendimento. A gente fomos acionados pela polícia militar e deslocamos com a mais brevidade possível. Chegando no local lá, encontramos uma vítima ao solo. Havia algumas perfurações à bala, sendo elas uma no ombro esquerdo, uma na perna esquerda, uma no braço direito e uma no crânio, que era a mais grave. Ele já apresentava perca de massa encefálica, não tinha muito o que fazer ali. Nós, de pronto, pegamos ele, colocamos em prancha rígida e conduzimos até o hospital Ananeta. Chegando no Ananeta ali, o médico começou o procedimento de intubação dele ali, mas acabou que ele veio, devido às gravidades do ferimento, acabou que veio a óbito. De princípio, eram duas vítimas, mas chegando no local, uma vítima já havia evadido do local, né? Positivo. A informação que nós tivemos, que era uma pessoa que tinha realizado um assalto e aí estava fugindo da polícia militar, e a princípio seriam duas vítimas, uma que estaria baleada também na perna, mas quando nós chegamos no local, só estava essa que estava em estado mais grave, a outra havia embrenhado no mato. Ainda segundo a polícia, o comparsa abandonou a motocicleta e empreendeu fuga por um matagal. Com a ajuda de populares que ligaram para o serviço 190, os policiais encontraram um segundo criminoso em uma residência no bairro Alvorada. Foi feito então a abordagem e efetuada a prisão do infrator que estava baleado na perna. Indagado sobre os fatos, o mesmo de imediato confessou a sua participação no crime, que posteriormente foi socorrido ao HPS Ana Neta e logo após o mesmo foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, onde prestou depoimentos e ficou à disposição da justiça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho